Salve e salve Massacoral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez vou falar sobre Santa Cruz né e como sempre antes de começar, ajuda a gente aí a bater os 3 mil inscritos se inscreve no canal, dá o like, ativa o sino aí pra receber todos os vídeos automaticamente e muito obrigado por quem tá ajudando a gente hoje a gente vai falar sobre a expectativa pra esse jogo de hoje né mais um jogo importantíssimo pro Santa Cruz no campeonato Santa Cruz na zona de rebaixamento e vamos falar tudo sobre esse jogo aí provar uma escalação, falar sobre os desfalques e a expectativa pra partida então roda a vinheta aí, vamos começar Primeiramente, pra quem não sabe ou não assistiu o jogo hoje não vai passar na Band, não vai passar em nenhuma TV aberta só vai passar no Dazon e eu falei com o pessoal do Dazon e conseguiu uma promoção pra gente, torcedor do Santa Cruz que é 30 dias grátis se você assinar hoje, você assiste o jogo de hoje e mais 30 dias grátis, dá pra assistir uns mais 4 ou 5 jogos de graça e se você cancelando esses 30 dias, não paga nada então vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assinar pra quem quiser garantir os 30 dias grátis então vou deixar o link aí embaixo na descrição e quem quiser só é clicar e se cadastrar bem rapidinho e assiste o jogo hoje na maior tranquilidade e é isso pessoal agora vamos falar do jogo em si né Santa Cruz e Jacuipense no Arruda hoje, logo mais à noite um jogo importantíssimo para o Santa Cruz que já vê seus adversários da parte de cima se distanciar né Santa Cruz atualmente é o nono colocado e o Jacuipense é o décimo colocado estão os dois ali bem juntinhos na zona de rebaixamento e a única diferença está bem parecido o cenário dos dois times na competição os dois times tem apenas um ponto duas derrotas e um empate a única diferença porque o Santa Cruz está em nono e o Jacuipense está em décimo é que o Jacuipense levou mais gols mas os dois estão em situação bem difícil é um começo do campeonato bem bem abaixo dos dois mas do Santa Cruz se esperar bem mais até pelo investimento pelos jogadores e briga hoje por uma vitória quando o Jacuipense no Arruda uma vitória ali vai dar uma alavancada no ânimo do time a chegada de Roberto Fernandes também pode ajudar a dar mais tranquilidade no ambiente de trabalho e a gente espera essa vitória hoje logo mais à noite no time da Jacuipense tem alguns conhecidos até do Santa Cruz né tem alguns jogadores que já passaram pelo Santa Cruz que são o volante Charles que passou pelo Santa Cruz em 2019 é conhecido pelos jogadores de falta dele aquele que só dá bomba e também Jeremias que é da base do Santa Cruz que teve até lampejo de bons momentos aqui no Santa Cruz mas não conseguiu se firmar até foi para o Bahia e agora foi cilida Jacuipense para disputar a Série C e também tem lá Luan aquele meia que não jogou aqui no Santa Cruz mas foi bastante especulado já nas últimas duas temporadas foi bem especulado aqui no Santa Cruz mas parece que ele não joga mas esses são alguns algumas caras bem conhecidas da cidade de Santa Cruz inclusive Charles e Jeremias devem ser titular foram no último jogo e devem ser titular no jogo de hoje contra Santa Cruz então fica aí esse registro de duas duas peças ex-Santa Cruz que podem jogar hoje pela Jacuipense Charles e Jeremias os desfalques do Santa Cruz para a partida de hoje como já foi anunciado durante a semana Rondinelli Everton Dias Rondinelli o meia Everton Dias o volante e Adriano Michael Jackson o atacante foram diagnosticados com o Covid-19 e estão fora do jogo vão cumprir o isolamento e provavelmente vai ficar fora desse jogo de hoje contra o Jacuipense e também do jogo da próxima rodada contra o Volta Redonda ou seja Rondinelli Everton Dias e Adriano Michael Jackson desfalcam o Santa Cruz pelas próximas duas rodadas também tem Pipico que está no DM com edema no joelho e também Augusto César que também está no DM tratando uma lesão ou seja temos esses desfalques aí Rondinelli Everton Dias Adriano Michael Jackson provavelmente Pipico e também Augusto César também não joga outro jogador que provavelmente estaria fora do jogo de hoje é o lateral direito o Everton mas ele passou por exame de imagem e não foi detectada nenhuma lesão e o Everton deve ir para o jogo deve ser deve compor o elenco e deve ir para a partida de hoje na posição outro que também volta é Cal que o pai dele infelizmente faleceu vítima de Covid-19 ele foi liberado para ir ao enterro para ficar com os familiares alguns dias mas já voltou já treinou e fica à disposição de Roberto Fernandes para o jogo logo mais agora vamos à escalação a provável escalação não saiu ninguém divulgou essa escalação é uma escalação minha que provavelmente deve ser esse o time de logo mais não sabemos qual vai ser a filosofia de Roberto Fernandes se ele vai no 4-4-2 se ele vai no 4-3-3 não sabemos mas com as peças que temos no elenco agora disponíveis para essa rodada o time que eu iria hoje seria esse Jordan na lateral direita o Everton na zaga Breno Calisto ou William Alves Herbert ou Júnior Sergipano tem que dar uma mudada nessa zaga aí não sabemos como o Roberto Fernandes vai mudar mas essa zaga precisa de uma mudança está errando demais na lateral esquerda Eduardo ou Julinho eu ainda prefiro Eduardo teve aquela informação que Julinho jogou mal porque ele estava com diarreia e tal não sabemos qual vai ser o time não sabemos qual vai ser a escolha de Roberto Fernandes no meio campo vimos Desley treinando bastante mas eu iria de Vitinho e Cal mas Roberto Fernandes pode querer conter mais um pouco e botar Desley e Vitinho ali no meio mas eu iria de Vitinho e Cal Chiquinho sozinho ali na frente que o Ronaldinho está com Covid e no ataque Lucas Batatinha Maddison e o Alas Pernambucano quero que vocês deixem aí embaixo qual é a melhor escalação para hoje essa é a minha não vazou informação da escalação essa é a minha escalação para hoje coloque aí embaixo qual é o melhor time que vocês escolheriam para a partida de hoje e a expectativa é de uma vitória estamos precisando demais de uma vitória a todo custo estamos precisando vencendo a competição mesmo se vencermos não saímos na zona de rebaixamento porque o Paysandu que é o primeiro time a falar da zona de rebaixamento já está com cinco pontos nós temos um se nós ganharmos e vamos para quatro pontos não alcançamos não saímos na zona de rebaixamento o Autos que já é o líder com sete pontos ou seja é uma competição bem se ganhar vai lá para cima se perder vai lá para baixo e essa é a Série C então a expectativa é de uma vitória para melhorar o ambiente dar confiança ao time no decorrer da competição para a gente conseguir esse acesso a Série B esse foi o vídeo de hoje pessoal quem gostou já sabe dá o like se inscreve no canal ativa o sininho e vamos em busca da vitória muito obrigado